O jiu-jiteiro Ender Paiva, natural de Jaicóis, localizado no interior do Piauí, está se preparando para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será realizado em Barueri, São Paulo, no próximo mês. O Ender acumula conquistas em competições estaduais e regionais e agora busca se consolidar como um dos grandes nomes do esporte, também a nível nacional. O Ender pratica jiu-jitsu há 11 anos e desde então vem se dedicando intensamente aos treinamentos e competições. Em entrevista, ele conta como começou sua paixão pelo esporte. Eu sempre fui uma criança, aquela criança que sempre gostou, através de filmes, através de desenho, eu sempre gostou dessa parte de luta. E aí quando surgiu a oportunidade de treinar, de ter aqui na nossa cidade, eu abracei a oportunidade e comecei a praticar o jiu-jitsu. Porém, eu sempre fui uma criança que sempre praticou atividade física. Eu vim do futebol, né? Depois eu passei um bom tempo em treino capoeira, aqui na nossa cidade, aí depois que eu me guiei para o jiu-jitsu, que foi onde eu me apaixonei por essa arte. O Ender já participou e venceu competições regionais, estaduais e até mesmo a nível internacional, onde conquistou medalhas e reconhecimento. Eu pratico jiu-jitsu há um bom tempo, já participei de algumas competições. Dentre essas competições, eu tenho quatro competições que eu gostaria de destacar, que eu considero bem importantes, tanto para mim como em questão de visibilidade, né? Em questão de dificuldade, enfim. Dentre essas competições tem o Mundial. Na verdade, tem o Norte e Nordeste, foi a primeira competição dessas que eu estou falando das importâncias, foi a primeira que eu conquistei, o Norte e Nordeste. Depois veio aí ver o Mundial, e graças a Deus a gente conseguiu também ser campeão. Nesse Mundial, tanto o Mundial como o Internacional, pessoal, eu consegui ser campeão tanto na categoria de kimono como na categoria sem kimono. Então, foram dois dias de evento, e nesses dois dias a gente fez em duas modalidades diferentes. E graças a Deus a gente conseguiu ser campeão. Também teve o Regional, outra competição que também a gente foi campeão. Agora, o Ender vem intensificando seus treinamentos e ajustando a sua estratégia de luta para obter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Sobre essa questão do Brasileiro, pessoal, é o seguinte, às vezes a gente para para pensar, mas ele já foi campeão mundial, então o Brasileiro vai ser moleza. Só que o que acontece? Esse Brasileiro que eu estou me preparando para ir, pessoal, é como se fosse, para simplificar para que todos possam entender, é como se fosse a Série A do Jiu-Jitsu, entendeu? Então, é o campeonato mais difícil que tem no Brasil, e um dos mais importantes que eu vou participar. Alguns desses outros campeonatos, por exemplo, o Mundial, que eu participei, ele é um campeonato muito difícil, vai atletas desse mesmo nível que eu iria competir nesse próximo evento, porém é como se ele fosse um campeonato um pouco menos difícil do que esses outros, entendeu? Porque há mundiais em outras confederações, que é essa que eu vou participar, que também fazem. E essa confederação é a IBJJF, ela é a maior confederação do mundo do Jiu-Jitsu, pessoal. Nossa preparação, ela segue bem... Agora eu posso falar que está bem melhor do que antigamente. Por quê? Antes, só treinava mais, era eu e um outro amigo meu, um outro parceiro de treino meu, o Wilson, né? Só que agora, graças a Deus, a gente formou um time aqui na nossa cidade, tem várias pessoas treinando com a gente, então isso agrega muito valor, porque você consegue lutar com outras pessoas diferentes, treinar com outras pessoas diferentes, entendeu? Então isso agrega muito valor para você e isso lhe dá mais suporte, você consegue ter uma desenvoltura melhor, com certeza. A gente tem um professor também muito qualificado, que sempre está, é sempre atencioso com a gente, sempre manda informações, dicas de treino, a gente sempre faz um intercâmbio lá, é o professor Christian Dave, a gente sempre está indo lá, ele sempre está vindo aqui, a gente sempre está tocando informações, então acredito que eu estou na minha melhor fase, por isso eu creio muito que a medalha de ouro virá, em nome de Jesus.